Galerinha, antes de começar o vídeo eu venho aqui pedir a vocês para se inscrever nesse canal aqui ó Dark Camera agora é meu parceiro galera, ele está rumo a mil inscritos aí E se vocês se inscrever no canal dele eu faço o desafio para ele aí fazer uma live Ele nunca fez uma live como vocês podem ver Olha lá, olha lá meu canal ali, o André Law Games como parceria, certo? Eu espero que vocês gostem do canal e se inscrevam aí, mano O desafio está válido quando ele chegar a 1k de inscrito Quando ele chegar a 1k de inscrito a gente pede para ele fazer Então agora sem mais enrolações, ah o link está abaixo na descrição Então agora sem mais enrolações vamos para o vídeo E salve salve galerinha, beleza? André Law Games aqui trazendo mais um vídeo para vocês E hoje rapaziada, estou aqui trazendo League of Lands Rift Eu depois vou ver o nome dele certo aqui, vamos ver De repente até ele aparece aqui, esse robô aqui é muito da hora, mano Confirma Acho que é isso mesmo, League of Lands Rift Então, olha aí Esse jogo aqui não foi nem lançado no Brasil Mas eu estou trazendo aqui por outros servidores Eu estou trazendo aqui pelo servidor da Indonésia Quer dizer, Malásia no caso Mas são próximos, né? Eu acho que são próximos E olha lá, já entramos em uma partida aqui Então o vídeo Rift é desse jeito aí Aí vem inimigos de frente Nossa, bastante inimigos Nossa senhora Já, já entendi, beleza? Estamos no tutorial ainda, né? É... 30 FPS Estamos lá Está dizendo que a conexão está fraca Porque, mano, eu estou em outro país, né, cara? Vamos lá Nem dá para competir, né? Olha, tem um carinha vindo comigo aqui Vou tentar detonar aqui Vamos ver se tem algum monstro por aqui Igual o Mobile Legends Se tiver, mano Olha, GG, mano Gente, já parou Por enquanto não tem, não Mas vai ter Aqueles espaços vazios ali Ih, lá vem o herói Ih, vem dois, mano Ih, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Sai fora que acabou Nossa graça aqui, mano Boa, consegui, matamos um Espera aí, a torre está vermelha Vamos ver agora Agora já deve estar verde Beleza, está verde a torre Vamos atacar então Vamos lá Olha, só mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco O Bunk, mano Está com a Dubrada espanhola Aí dá tipo Dá para entender Dá para entender aqui, mano A gente entende bastante isso aqui Para quem mande aí Dos espanhóis Já jogou muito jogo aí Antes de lançar no Brasil Olha É uma boa chance aí Para você Eita, pera Eu acabo esquecendo, mano Que nesse aqui, mano É tipo, né Igual o Mobile Legends Tipo, você aperta e continua atirando Você tem que apertar várias vezes Aí eu esqueço e faço burrada, né Então Vamos lá Matamos um nível 2 ali Vamos ver a Suprema Beleza Suprema assim Arreinando Estamos no nível 5 Estamos quase chegando no final Deve ter mais uma torre aqui, mano O modo de jogo é muito igual Mas Tipo A jogabilidade é bastante diferente Beleza Matamos um aqui Espera aí Deve estar vermelho ali o negócio Não A torre está verde Show de bola Vamos lá De novo Opa Tem um inimigo aqui Ai, 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 ai Mais um Mais um Eita preula Eita preula Eita preula Espera aí O legal disso aqui, mano É que tipo Olha lá a vida, mano Olha lá a vida não Olha aqui Tem como você escapar da batalha, mano Rapidão aqui, mano Isso que é o legal, mano Pelo menos esse robô tem como, né Vamos lá Eita preula Vaza, 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 vaza Nossa, tem dois Dois caras ali, mano Dois contra um Aí não dá não Não, dá pra jogar de boa Aqui ainda, mano Às vezes dá uns lag, né Eita preula Eita preula Eita preula Caramba Vaza, 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 vaza Ai, meu Deus Três, cinco Quatro Meu amigo É muita gente Não dá, cara Cinco contra um, cara Meu Deus Caraca, mano Impressionante Olha, dá pra comprar um monte de arma aqui Maravilhosa, mano Olha só aí O dano mole aqui, mano Por isso que eu tô falando pra vocês O jogo aqui é bastante diferente do outro, cara Algumas coisas Tipo, o mapa É a mesma coisa, mas A jogabilidade é diferente E os cinco tão vindo por aqui, mano Ó Tem que tentar conquistar um titã aqui Se tiver um titã aqui A gente consegue vencer Que, mano, ó Cinco contra um Não é brabo, hein Rapaz do céu Olha aqui Tem alguns aqui Se vocês quiserem live desse jogo Eu trago aí, ó Nossa É muita gente Beleza Chegou reforço Chegou reforço Venham, venham Ih, nossa Tem três aqui, galera Tem três aqui, galera Vamos lá Pra cima deles Vamos lá De novo Beleza Conseguimos aí, ó Quatro contra um, cara Quatro contra um É brabo Falei pra vocês Rapaziada Isso aqui, ó Show de bola Conseguimos mais uma torre Dezenove a nove Vamos lá Vamos lá Haja coração Isso aqui se eu só ver no canal Andrologame Vamos lá Ah Tem que mirar, mano Eu tava também usando sem poder Eu tava viajando aqui, mano Ó Olha só isso, cara Meu amigo Ó Nossa Agora foi Agora foi Mano Por isso que eu tava perdendo, mano Tava usando os poderes Vamos lá Vamos lá VARGERAL Ganhamos Aí sim, mano Isso aqui, galerinha Provavelmente deve ser uma batalha inicial, né É Vamos então para a próxima, né Vamos lá Pra Pra ficar mais empolgante Vamos ver se é tutorial Se for tutorial Pula essa aqui Opa Ganhamos mais uma aí, ó A Jinx Ganhamos Meio personagem Subimos de nível Aí sim, mano Ó Top Olha aí Ganhamos essa daí também Essa daí eu conheço desde o League of Lens Mano, dá vontade de usar, mano Na moral Eu esperei tanto Tanto tempo, cara Para Para Poder jogar Esse jogo Ou então League of Lens normal, mano Meu Deus Desde o ano passado, cara É, galera Acho que esse aqui, ó Também é Olha lá Peraí Deixa eu ver 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 Tem a Jinx Eu não tô querendo ficar de arma, não Vou escolher esse robô aqui Confirmar Galera Isso aqui já começa mesmo no online Ó Que da hora, mano Bora ver os nossos companheiros, né Olha aí Escolher os nossos companheiros Escolher os geral aí Faltar pouco tempo 5, 4, 3, 2, 1 E GG Acabou Vamos lá Vamos ver se a gente consegue, né Ó Ih, que animação maneira, mano Caraca Fomos transportados pelo campo de batalha Tá pelo ladinho que isso ali, mano Ô, louco Isso aqui é perigoso, hein Essa aqui, ó Jinx é perigosa, mano Por causa da arma dela lá Se juntar uns 3 de Na No ataque E ela aqui na De cobertura É capaz de ganhar, mano Então, olha aí Bora lá Geral, carregou Carregou Simbora, então Ó, já temos até Como comprar armadura de início, cara E eu tava perdendo também, mano Porque Porque também Eu tava Sabendo usar os poderes, né Então Tá preula Que que é isso, cara Que eu ativei agora E como vocês já podem ver Já tem inimigo aqui na frente Ó Nossa Dois logo de uma vez Ih, agora ferrou Agora ferrou, galera 2x1 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 Tá preula Vaza 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 Vaza, mano Não dá não, mano Olha lá É a Jinx A Jinx Vem aí, a Jinx É isso que eu tô falando, galera Ó Tá preula Vou morrer aqui Vou morrer aqui Primeira morte Ai, 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 ai Morre Aê Morreu, mano Aí sim, mano Tá pronto Tá vindo mais um Tá vindo mais um Vaza, 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 vaza Nossa senhora Tá spamando inimigo aqui Que meu Deus do céu, cara Tem que vazar, mano Haja coração, hein, galera Haja coração, mano Já morri uma vez aqui Meu Deus do céu, mano Ô, louco Vamos ver aqui Se tá verde, beleza Eita, eita Sai, 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 sai Sai Ô, morri de novo Caraca, mano Que isso Pra esse aqui Beleza Tá 15x1, galera 15x1 15x1 Maravilhoso Escolher esse aqui Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Show Sai da torre Sai da torre, sai da torre Ui, quase Fui por pouco Nossa, tem um nível 8 ali Vamos ajudar Vamos ajudar Boa, matamos Ah, morri também Que isso, cara Vamos esperar reviver, né Agora, galerinha Vamos encarar o inimigo de frente Ó, chamar a galera aqui Tem um inimigo ali Ó, a galera já tá tudo ali Ai, que isso, que isso Sai Nossa, velho Nossa A idade parece que dá um tirão pra baixo Mano Ô, louco Dá Dá Sai, sai Sai batido Sai batido Vai, 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 vai Nossa Epa, epa, epa Nossa Que que é isso Não, 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 não 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 Nossa Ele vai e volta Sempre volta, mano Ele sempre volta, mano E vê que tá encurralado E volta, mano Bora lá Bora lá, bora lá Torre é nossa, galera Torre é nossa A torre é nossa Nossa Boa 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 Boa, moleque Vamos lá A torre é nossa Vamos, vamos lá Parece que ganha mais velocidade no segundo ali, mano Vamos lá É Eita, lá vem um, lá vem um, lá vem um Opa 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 Vou morrer, vou morrer, vou morrer Ah, morreu, falei, ó Falei Vamos embora aqui, vamos embora aqui Cadê o monstro? Cadê o inimigo? Oh, oh Não Vamos ver se dá agora Vamos ver Dá A torre é nossa, galera Mais rápido Boa 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 Ah, tá Esse primeiro aqui É pra puxar o cara Vamos lá Ai, não fica vermelho, não Boa Conseguiu A torre é nossa A torre é nossa, rapaziada Vamos lá Vamos lá Fé Fé Que a gente vence Nossa, dois Que isso, Jogo Dois contra um Três contra um Meu Deus Vou pegar um bocadinho de vida E nossa, o cara tá Tá cheio de fogo ali, mano Que doideira Sai, 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 sai Morri, 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 morri Volta pra floresta Volta pra floresta Que não dá pra você não, cara Vamos lá então Dar uma escapada, né Voltar pro início Que mano, não dá não, mano Ainda bem que esse robô tem esse negócio de De escapar, mano Que se não tivesse Nós estaríamos ferrados Vamos lá Vamos lá Ó, tomou uma torre só, hein Tem um inimigo ali na frente Estamos 45 a 5 Matamos 45 E eles mataram a gente 5 vezes Vamos lá De repente fui eu que morri 5 vezes Ninguém sabe, né Porque mano Eu sou iniciante nesse jogo Vamos lá É Ele tá aqui na frente, ó Volte Boa, matamos mais um 47 Mais dois E a torre é nossa novamente Vamos lá Mais rápido Falta bem pouco Falta bem pouco Pra gente ganhar Falta pouco Haja coração Conseguimos ganhar Aí sim GG 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 Easy Vamos lá Lembrando aí, galera Que é no cabo aí Que se for no Wi-Fi Trava demais, cara Trava muito É Então, clãzinho Eu quero que seja basicamente isso Eu vou até deixando em cima aí O card do Naruto Dugfest Porque Pra vocês verem Como é que eu fiz Essa gambiarra toda aí Então é isso aí Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima E Fui Tchau